Querido Pai Natal, quando tudo isto passar, quero conhecer um verdadeiro castelo de princesas, entrar numa floresta encantada e descobrir muitas coisas novas. Amém. 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 Os meus pais disseram-me que este Natal vai ser diferente, mas tenho a certeza que no próximo ano vais realizar o meu desejo. Obrigada, querido Pai Natal. Amém.